Quando eu tenho que pagar Pra estar lá e não em um outro lugar Se essas são as regras pra chegar Vou passar por cima, todas vou quebrar Vocês me pedem pra eu jogar tudo fora Mudo o estilo, a forma e ganho o mundo agora Que preço é esse? Se essa pegar eu vou largar Que preço é esse? Eu fico na minha sem pagar Que preço é esse? Que preço é esse? Sempre soube, não é fácil assim Sei que é o preço, vou te responder por mim Isso além da conta não vai dar E o com que tenho vou acreditar Se assim cheguei aqui Assim eu vou continuar Escrevendo a minha história Como ela é sem revistar Que preço é esse? Se essa pegar eu vou largar Que preço é esse? Eu fico na minha sem pagar Que preço é esse? Que preço é esse? Que preço é esse? Se essa pegar eu vou largar Que preço é esse? Eu fico na minha sem pagar Que preço é esse? Que preço é esse? Eu fico na minha sem pagar Que preço é esse? Eu fico na minha sem pagar Legenda por Sônia Ruberti